Oi gente, começando mais um vídeo. Hoje o vídeo vai pra você, na verdade vai pra todos vocês, mas vai especialmente pra você que gosta de plantas, que gosta de horta, de plantinhas em geral. Eu gosto bastante e eu tenho algumas aqui em casa que eu tô precisando mexer, ganhei algumas mudas, algumas plantas novas que eu preciso replantar, mudar de lugar, cuidar delas em geral. E a gente também fez uma parede vertical aqui em casa que precisa ser finalizada, tem que plantar mais algumas coisas. E aí eu resolvi compartilhar esse processo com vocês e vou aproveitar também pra fazer tipo um tour aqui, mostrar um pouquinho de tudo que eu tenho. As que eu souber o nome eu falo pra vocês, tem algumas que eu não sei, então se vocês souberem também vocês podem deixar aqui nos comentários pra me ajudar a saber o nome de todas. E vamos ver aqui por onde eu vou começar. Já peguei aqui minha malhetinha de ferramenta de jardinagem, aí eu tenho essa planta aqui ó, olha que linda, ela tá uma folha enorme e tá num vasinho bem pequenininho que eu ganhei faz pouco tempo, eu preciso replantar. Tem essa daqui que eu já tive faz um tempo e a minha morreu e eu acho ela muito linda, o nome dela é Brinco de Princesa. Eu também quero replantar ela em outro lugar, aqui eu acho que ela tem três mudas, tá vendo? Que tem três galinhas diferentes. Então eu vou ver se eu coloco um pouquinho dela ali no jardim vertical e vou deixar um pouquinho em um vasinho assim separado também. Aí eu ganhei essas mudinhas aqui também ó, essa aqui pintadinha de rosa e essa daqui pintadinha de branco. Também não sei o nome dessas, se vocês souberem me digam. E dessa rosa aqui tem duas mudinhas, tem mais uma aqui e aqui é o jardim vertical, tá vendo? Que ainda tem uns vasinhos vazios, tem umas plantas que não estão muito bem, que eu não sei se eu vou deixar ainda pra ver se elas conseguem se desenvolver ou se eu já tiro. Vou ver e vou mostrando pra vocês. Tem essa planta aqui também que tá muito linda, ela é um tipo de peperômia, eu não sei qual é o nome exato, só sei que ela é um tipo de peperômia, é peperômia alguma coisa. E ela tá bem cheia, os galhos chegam a estar caindo pra fora do vaso e eu acho que eu vou dar uma podada nela né, tirar algumas mudas pra deixar ela menorzinha. E com os galhinhos que eu tirar eu posso fazer novas mudas, eu vou dar pra alguém, fazer outros vasos, vou dar uma muda pro meu pai. Tem essa costela de Adão aqui, que a gente fez obra há pouco tempo aqui em casa e ela sentiu bastante, eu já podei, tirei as folhas antigas e ela tava bem cheia, só ficaram três folhas agora. E ela tá com alguma praga ó, não sei se vocês conseguem ver pelo vídeo, acho que dá pra ver que ela tá toda pintadinha. E aí eu vou lavar folha por folha e eu também quero pintar esse vaso de novo, porque ele já tá todo descascando, já tá sujo e eu tenho a tinta aqui. Então eu vou ver se eu pinto ele pra ele ficar novinho. Comecei fazendo aqui um fundinho de pedra nos vasos pra fazer a camada de drenagem né, agora eu vou colocar terra e começar a plantar. Também já deixei aqui mais pedrinha pra fazer a camada de drenagem das outras plantas que eu vou plantar nos vasos. Então eu vou colocar aqui um fundinho de pedra nos vasos pra fazer a camada de drenagem das outras plantas que eu vou plantar nos vasos. Gente, acho que eu consegui finalizar aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês o resultado e vou falando o nome das plantas que eu souber. Aqui na pente de casa tem esse cacto, ele tá bem grande, bem cheio. O nome dele eu acho que é cacto candelabro. Aí aqui eu tenho essa plantinha que o nome é coração emaranhado. As folhinhas são do formato de coraçõezinhos. E eu enrolei ela toda aqui porque quando ela entra em contato com a terra, ela cria raiz e aí vai criar novos galhos. E eu quero ela bem cheia. Então agora que eu já consegui cobrir a terra toda, vou deixar crescer e agora sim ela vai ficar pendente. Deixa eu pegar um galhinho aqui pra vocês verem, ó. Ela vai caindo assim. Aqui ainda tem umas pedras da obra. O chão daqui da frente a gente ainda não fez. Vai ser a próxima obra. Mas enfim, aqui tem... Aqui era umas de boia que deu praga. Então eu podei ela toda pra ver se ela vai rebrotar. E eu acho que realmente aqui, ó, já vai nascer uma nova mudinha. Aí aqui tem essa peperômia. Que é uma das minhas plantas favoritas que eu tenho aqui. Porque ela tá muito linda, ela tá muito cheia. E tá caindo assim. Eu acho lindo demais, planta pendente. E eu adoro essa aqui. O nome dela é... Se eu não me engano, peperomiscandens. Aí aqui eu tenho um chifre de viado que faz tempo que ele não vai muito além disso, não. Tem alguma lagarta, alguma coisa comendo ele. Mas tá aqui, ele tá plantado na fibra de coco. E é isso. Eu adoro essa planta, mas a minha não tá se desenvolvendo muito. Se alguém tiver dicas, deixa aí nos comentários. Aí aqui na parede lá, que fica na lateral do portão, tem o jardim vertical. Vou mostrar pra vocês uma planta por vez. Aqui tem mais uma muda da peperômia, igual aquela que tá ali na parte fixa de madeira do portão. Aí aqui tem outra peperômia. Essa é a peperômia melancia, porque a folha é igual uma melancia. Eu acho essa folha linda demais. Ela tava bem feinha, ela ficou mal na época da obra. A poeira da obra faz muito mal pra algumas plantas. Mas agora ela tá se recuperando, tá se restabelecendo. E tá ficando muito linda e cheia. Aí aqui tem uma flor de maio. Essa que eu ganhei do meu pai. Mas a minha nunca floriu. Ele comprou uma pra ele no mesmo dia. E a dele ficou cheia de florzinha. E a minha ainda não deu nenhuma. Eu nem sei qual vai ser a cor das flores. Mas tô aqui esperando. Aí aqui tem outra mudinha da peperômia. Essas daqui tão bem sentidas, porque faz pouco tempo que eu plantei aqui. Então elas sentiram a mudança. Mas aos pouquinhos elas vão se adaptando. Vão ficar bonitas e cheias igual a outra lá. Aí aqui eu tenho... Eu acho que isso é um tipo de cravo. Mas as folhinhas estão doentes. Eu tô tentando recuperar. Tô cuidando delas. Mas não sei se vai dar certo. Se não der, eu vou esperar uns dias. Eu vou cortar aqui embaixo, né? Fazer uma poda drástica pra ver se ela rebrota, né? Nasce de novo com as folhas saudáveis. E ela tá cheia de brotinho pra abrir. Eu tenho outra dessa que eu vou mostrar pra vocês. Essa daqui tem as flores alaranjadas. Estão lindas demais. Eu vou ver se eu tenho alguma foto. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Aí aqui tem essa que eu mostrei no início do vídeo. Eu amei essas folhas. E aqui é a que eu falei, ó. Essa tá com as flores abertas. É o outro igual aquele ali que eu acho que é um cravo. Um tipo de cravo. E tá com as flores lindas. Amarelinhas. Aí aqui tem essa daqui que eu não tenho certeza qual é o nome. Porque tem... Tá vendo que ela tem a coloração meio rocheada? Aí eu tenho essa. E tenho essa aqui também que a parte de trás é bem roxinha. Tem uns rajados roxos. Uma das duas é lambari roxa. Eu não sei qual das duas é. Se souber, deixa aí nos comentários. Aí aqui tem essa que eu mostrei no início do vídeo também. Tá bem rosa a coloração dela. Tá muito linda. Aí aqui eu tenho uma esboia. Com as folhas rajadinhas. Aí tem essa daqui que eu esqueci o nome. Não tô conseguindo lembrar. Eu sabia o nome dela, mas agora fugiu da cabeça. E essa eu tenho sempre que podar porque ela cresce muito rápido. Se deixar ela vai tomar conta aqui. Aí aqui tem a brinco de princesa que eu mostrei também no início do vídeo. Tinham três galhos no vaso. Eu plantei dois aqui e o outro tá lá que eu vou mostrar pra vocês depois. Aí eu botei umas pedrinhas aqui porque como eu plantei hoje ela ainda não tá muito firme. Aí eu botei pra dar uma segurada. Aí aqui tem outras de boia. Essa tá com as folhas mais rajadas. E tá mais linda ainda do que a outra. Eu amo essas folhas assim. Aí aqui tá a outra plantinha com as pintinhas rosas. Essa aqui tá um pouco mais clara que aquela. Mas também tá linda demais. Aí aqui embaixo tem essa era. Era, não sei como fala. Que tem as bordinhas mais claras. Que eu também acho muito bonita. Mas a minha tá sempre... Sim. Hum... Tudo desenvolve muito. Não fica com as folhas bonitas. Mas tô aí na esperança dela se adaptar nesse cantinho. Aí aqui tem uma calanchoe. Não sei como é que fala. Que ela sentiu muito na obra. Ela quase morreu. E eu tô tentando reviver ela aqui. Aí aqui tem essa que eu não sei o nome. Aí lá tá aquela roxinha, né? Que eu não sei qual das duas que é a lambari. Olha como essa daqui fica linda, pendente. Aí aqui tem uma espada de... Mini espada de São Jorge. Aqui tem essa que eu não sei. Mas eu acho que ela é algum tipo de espada de São Jorge também. E aqui outra igual também. Mini espada de São Jorge. Gente, esse barulho no fundo que deve estar saindo aí pra vocês. É o vizinho falando no telefone. Que ele fala gritando. É a segunda vez que eu tô gravando essa parte do vídeo. Porque ele sai no fundo. Mas hoje é o dia que eu tenho pra gravar. Então me perdoem se estiver atrapalhando muito. Eu gosto dele no fundo. Aí aqui na minha varanda ficou, né? A outra mudinha do brinco de princesa. Ó. Bem linda. Vou esperar ela crescer e ficar mais cheia. Aí aqui tem essa que também é um dos meus xodóis. Porque ela é linda demais. Essa aqui é uma dólar. O nome da planta é dólar. E olha essas folhas como são brilhosas. E a minha tá muito cheia. E aqui é o corredor onde a gente fez a obra. Que eu vou ver se eu tenho, se eu acho a foto. Vou deixar aqui o antes e o depois pra vocês. Aí vou começar por aqui. Que é um cróton, né? Que a gente chama de brasileirinho. Que ela é verde e amarela. Essa aqui também ficou bem doente. Deu uma praga. E aí eu podei ela todinha. E agora ela tá rebrotando. Tá vendo que as folhinhas ainda estão pequenas e novas? Ela vai ficar linda quando ela crescer de novo. Ela já tava enorme quando eu pudei. Mas que bom que ela reviveu. Aí tem essa daqui que eu ganhei do meu pai. Que eu não sei o nome. Ai, gente. De vez em quando ele tá de novo. E essa aqui do meu pai. Que eu também não sei o nome. Mas olha a cor dessa folha. E olha o tamanho dessa folha, gente. Linda demais. Aí vindo pra cá tem essa daqui. Não sei o nome também. Mas tem dela na casa da minha irmã. E ela cresce bastante. Vira tipo uma arvorezinha. E tem essa daqui. Que eu sei que também é um tipo de peperômia. Mas essa eu não sei qual é o nome. Aqui é uma roseira. Tem essa aqui que é com as flores rosas. Mas agora, hoje, ela não tá com nenhuma flor aberta. Nem nenhum botão pra sair ainda. Mas ela abre flores lindas. Aí nessa parte daqui estão as minhas coisas de horta. Que eu vou deixar pra mostrar depois. Então eu vou continuar do lado de cá. Essa daqui é outra espécie de brasileirinhos. Essa aqui com as folhas bem fininhas. Tá vendo? Mas é da mesma família. E ela fazia tempo que não crescia. E hoje, quando eu tirei do vaso, eu vi que tava só a raiz. Aí eu botei num vaso maior. E vamos ver como é que ela vai ficar agora. Aí aqui tem uma comigo ninguém pode. Tá pequenininha ainda. Aqui tem um cacto. Esse eu não sei se é o cacto mandacaru. Não sei qual é a espécie desse. Peguei na rua. E ele cresceu muito já, desde que eu peguei. Aí ali tem a costela de adão. Acabou que eu não lavei a esfolha, gente. Porque eu pincei o vaso, né? Tá bem branquinho. E eu vou ter que dar mais de mão nele. E aí eu vou deixar pra lavar depois. Porque caso respingue tinta nesse processo, eu já aproveito pra lavar também. Aí tem essa daqui. Que o nome dela é Monstera Adansone. Que eu acho linda também, porque ela abre esses furos assim na folha. Aí aquela... Essa aqui tava lá no jardim vertical, mas ela não se adaptou lá. Então eu botei nesse vasinho aqui do lado dessa pra ver se ela se recupera. E aí depois eu vou dar a mudinha pra alguém. Aí aqui na minha área dos fundos, eu tenho essa daqui, que é outro dólar. Que tá nesse vasinho aqui de cerâmica. E tenho essa suculenta aqui, que eu não sei o nome. Mas ela é meio peludinha, tá vendo? E tem as pontinhas pretas. Aqui eu tenho alguns cactos. E essa suculenta aqui. E eu amo esses vasinhos, ó. Tudo tem seu tempo. E esse aqui é um gatinho. Aí aqui na janela do banheiro de trás, mais cactos e suculentas. Aí tem essas mudinhas aqui, que eu tirei pra dar pro meu pai. Aí tá aqui separadinho. E agora eu vou mostrar essas aqui, que são a parte de horta. Eu queria fazer um espaço separado só da horta mesmo. Minha ideia inicial não era deixar aqui nesse corredor. Mas assim, a gente tá meio sem espaço pra botar elas. Quer dizer, tem espaço disponível. Mas o espaço que tem não pega muito solo. E horta precisa de solo. Então vai ficar aqui por enquanto. Aqui eu tenho manjerona. Que cresceu muito desde que eu comprei a mudinha. Aqui tem cebolinha. Que eu plantei do mercado mesmo. Cortei e enfiei a raiz aqui. Ela tá crescendo. Aqui tem alecrim. Aí aqui eu tenho salsinha. Essas coisas eu plantei tem pouquíssimo tempo. Tô recomeçando a minha horta, que eu tinha antes morreu. Então tá tudo bem pequenininho ainda. Aí aqui tem hortelã. Aqui é um pezinho de manjericão. Tá bem bonitinho. Tá mais cheinho ele. Eu já comprei ele maior também. E aqui tem meu peixinho da horta. Não sei se vocês conhecem essa planta, mas dá pra fazer ela, preparar ela. Ela é comestível. Igual um peixinho frito. Tem receita aqui no canal. É um vídeo bem antigo do início do canal. Vou deixar o link pra vocês. E eu posso refazer esse vídeo também. Fazer junto com vocês a receita de peixinho da horta. E aí por último aqui tem o meu pé de alfavaca. Porque ele quase morreu na obra. Praticamente secou. E aí meu pai levou pra casa dele. Cuidou dele. E agora ele tá lindão assim. E eu adoro usar alfavaca pra temperar a comida. Por último tem essa aqui que fica no canto da minha sala. Ela tava lá fora pegando um ar fresco. Pegando a luz do dia. Choveu também essa semana. Então eu deixei ela pegar a água da chuva que faz bem. Ela tá meio queimadinha assim. Mas depois eu vou cortar essas pontinhas. O nome dessa é Ráfia. E é isso gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre plantas. E agora eu vou deixar um take. Mostrando uma visão geral pra vocês. E enquanto vocês assistem. Vocês já vão aproveitando pra deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Deixar aqui nos comentários os nomes das plantas que eu não sei. Deixar dicas aqui também. Se tiver alguma dúvida que eu possa ajudar. Pode deixar nos comentários que eu respondo. E a gente se vê no próximo vídeo. Na semana que vem. Tchau. Música Tchau. 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 Tchau.